Olá, galera, tudo bom? Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso Cantinho Saúde Bucal. O meu nome é Danuzio, eu sou uma ASB, digital influencer e youtuber. Sou a responsável do Cantinho Saúde Bucal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma decisão que eu tomei, que na certa vai mudar a minha vida e vai mudar a vida dos ASBs e TSBs que estão me acompanhando. Bom, soltei uma nota ontem lá nos stories do Instagram, se você ainda não me segue, é esse aqui, ó, arroba cantinho ponto saúde ponto bucal. Me acompanhe, então eu soltei uma nota que eu tomei uma decisão que na certa vai mudar a minha vida, sabe, a galera que tá me acompanhando, tá vendo, né, o tanto que a minha vida tá evoluindo, o tanto que Deus tem abençoado a mim e a minha família. E eu acho válido compartilhar isso com vocês também, pra que vocês venham ter esse despertar de também querer viver e, claro, né, gente, batalhar pra viver melhor essa terra. Nada cai do céu, tudo vem com, eu não vou dizer esforço, mas com dedicação, persistência. Quando você foca nos seus sonhos, eles podem sim se tornar realidade. À medida que você vai trabalhando, vai investindo, tanto financeiramente como também em conhecimento, o caminho vai se abrindo, sabe, gente, parece que é um quebra-cabeça que vai se montando assim. E é aquela, quando você acredita que de fato vai dar certo, porque tudo é possível ao que crer. Então, se você crer, você tem a certeza que vai acontecer, é fato, é questão de tempo pra você viver. Bom, vou contar aqui rapidamente um pouquinho de quem eu sou, porque às vezes chega uma pessoa nova aqui no cantinho, não conhece ainda a minha história, pensa que eu sou apenas a moça que segura o sugador. Ai, gente, graças a Deus, esse rótulo aí eu já tirei da minha vida, ó, há muito tempo. Eu não sou o suporte do sugador, mas vamos lá. Quem sou eu? É de extrema importância também você tirar um tempinho pra pesquisar um pouco sobre a história de vida das pessoas que você acompanha. Às vezes você perde tanto tempo seguindo, acompanhando uma pessoa que, tipo assim, não tá somando na sua vida, sabe? Sabe quando você tá perdendo o seu tempo acompanhando a história de vida de alguém que, tipo, não sai do lugar, só sabe reclamar, só sabe se queixar? Então, tenta mirar em pessoas que estão buscando atualização, conhecimento ligado a algo que você goste. E eu acredito que se você tá aqui no cantinho saúde bucal, é porque você busca aprender um pouco mais sobre essa profissão que está ligada à odontologia, né? Equipe auxiliar de dentista, ASB, TSB, acadêmicos de odontologia e até mesmo os dentistas, né? Que pensam que eu tô aqui pra levantar a bandeira contra eles. Mas, graças a Deus, não é essa a nossa intenção. Bom, eu fui mãe aos 14 anos e meu esposo, pra glória de Deus, ainda estamos juntos. Então, a nossa família está aí, né? A nossa base é o nosso Deus e tem dado muito certo. Claro que a gente enfrentou vários desafios, obstáculos, mas a gente persistiu acreditando, né? Que dias melhores irão surgir e tem surgido, graças a Deus. E de lá pra cá, gente, eu vejo tanto que minha vida mudou, sabe? As decisões, eu tive que amadurecer de forma rápida, não tive tanto contato com meu filho, porque depois que eu tive o Eric, passou-se um tempo, aí eu tive que começar a trabalhar. Então, eu perdi toda aquela fase, né? De maternidade, mãe, os primeiros passos, as primeiras palavrinhas. E quando veio a Daniela, eu não queria repetir o erro, porque eu sei o tanto que foi doloroso, tanto pra ele quanto pra mim. Então, quando veio a Daniela, eu estava trabalhando no SUS. Olha que loucura, trabalhando no SUS, aí trabalhei durante dois anos, veio a Daniela pedir licença maternidade e não mais voltei, porque eu queria ter esse tempo com ela. O interessante é que durante essa licença maternidade, veio a pandemia e tudo mais, mais covid e tal, foi uma oportunidade que eu tive de crescer profissionalmente, mesmo estando em casa, porque eu mergulhei na questão do conhecimento. Eu via que tinha muitos colegas ASBs e TSBs que estavam até mesmo desistindo da profissão por medo de se contaminar, por medo de levar o vírus pra sua casa. E quanto a nossa realidade hoje, ela envolve tudo isso, né? Doenças contagiosas. E que se a gente não souber lidar com a situação, a gente leva, sim, esse problema pra casa. A gente leva o vírus, a doença, pras pessoas que a gente ama. Então, eu vi essa necessidade de estudar e compartilhar o conhecimento com as pessoas. Então, foi ali que eu tive a decisão de investir firme no meu cantinho saúde bucal no Instagram. É tanto que já ultrapassamos aí os 20 mil seguidores, porque eu tenho me dedicado tudo de forma orgânica, sem fazer sorteio, sem participar de divulgações, essa questão de tráfego pago, anúncios e tal. Não, tá fluindo. À medida que vai chegando ASBs, TSBs, eles mesmos vão sendo porta-voz do nosso cantinho, vai divulgando. E isso é muito legal. Então, a minha base hoje pra esse sucesso que eu estou alcançando é o conhecimento. Desde 2010, porque quando eu estava sem estudo em 2010, as únicas oportunidades que vinham era fazer faxina na casa das pessoas. Gente, pra vocês terem ideia, a situação ficou tão feia, tão difícil dentro de casa, que até, tipo assim, cegaria, não é desmerecer dessa profissão, tá? Mas até pra cegaria eu tentei ser, só que me faltava o estudo. Olha que loucura, me faltava o estudo. Então, tipo, nem isso eu tive a oportunidade, pra vocês verem a importância do estudo, né? Então, a minha opção foi fazer faxina. E Deus foi tão bom que me direcionou à casa de uma dentista. E essa dentista, ela sempre que podia, ela me dava injeção de ânimo pra voltar a estudar, pra voltar a sonhar, pra voltar a ativar a minha autoestima, porque eu já não tinha. E com o passar do tempo, eu fui, né, colocando em ação todas as dicas que ela ia me passando. E houve uma oportunidade de trabalhar na clínica dela, porque ela até então tinha três ASBs. E do nada, uma foi, mudou pra autoestado, e a outra passou em concurso público e só restou uma. Então, diante disso, eles tiveram que diminuir o fluxo de paciente, ficou sobrecarregada uma ASB. Então, eu comecei na área da faxina, e fui limpando, consultório, aquela coisa toda. E sempre que eu terminava, eu fazia questão de terminar a faxina rápido, pra poder ajudar a ASB. Porque me atraía, sabe, essa questão de lidar com pessoas, de lidar com sorriso. E foi algo muito legal, porque à medida que eu ajudava essa auxiliar, ela meio que comentava de mim também com a doutora. E teve um dia que eu sempre gosto de comentar, né, sobre isso, que eu abri a porta da minha oportunidade. Ai, gente, eu nunca pensei que abrir a porta pra uma pessoa iria mudar a minha história de vida. Então, eu sempre falo com vocês, eu brinco, né, que Deus ainda vai me abençoar, vai me permitir rever a dona Matilde, a mulher do da Atena. Nem sei se ela lembra de mim, talvez não, mas ela que mudou, assim, a minha história mesmo. Porque quando a doutora chegou, que ela me viu, conversando com a dona Matilde, e a gente lá no maior papo, tal. Gente, foi muito legal, porque assim, eu tratei ela da mesma forma que eu tratava qualquer um que entrava. Né, tipo, podia ser rico, motoboy, podia ser pobre. Enfim, a gente dava a mesma atenção. A moça que trabalhava ali, ela me orientava a fazer da mesma forma. Sorriso no rosto, bom dia, falando bem, tal. E quando eu abri a porta pra dona Matilde, aí eu fui puxando assunto e tal, e aí a gente foi conversando. Nisso, a doutora Erika, ela chegou, assim, abriu a porta quando ela viu eu conversando com a dona Matilde. Parece que a alma dela saiu do corpo e voltou, assim, lentamente, porque a pessoa ficou branca. Porque imagina você, né? Do nada, se ela funcionar, tá no maior bate-papo com uma paciente, né, importante e tal. E, enfim, aí, no dia seguinte, eu estava na casa da doutora e ela olhou pra mim e falou assim, ó, a partir de hoje, você não trabalha mais aqui. E, gente, aquilo ali foi como se tivesse puxado o meu tapete, porque ali que eu estava conseguindo colocar as contas em ordem, conseguindo comer algo diferente e levar também um lanche pro meu filho. E eu pensei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou pagar a conta da Avon? Agora que eu comecei a investir em produtos, em perfume. Enfim. E aí, gente, ela falou assim, a partir de hoje você trabalha na nossa clínica. Você vai fazer parte da nossa equipe. Gente, sabe quando você sobe de nível? É essa a sensação. Não é desmerecendo a questão da faxina, porque, graças a Deus, foi um momento, assim, que Deus me abençoou demais, sabe? Mudou, de fato, assim, a nossa realidade. Porque até então, quando eu comecei a trabalhar com ela, eu morava em um cômodo. Um cômodo apertado, com os móveis velhos, doados. Quando chovia, caía mais chuva dentro de casa do que fora. Era uma situação precária, sabe? E aí, logo, eu passei pra outra casa, dois cômodos, e foi crescendo, né? Deus foi abençoando, fomos comprando nossas coisinhas, e foi bênção. E aí, eu pensei, e agora? Como que vai ser sem eu poder trabalhar, né? Porque já tava estudando, né? Ela tava me incentivando a estudar e tal. Enfim. Aí, quando ela falou que era pra fazer parte da equipe dela, nossa, gente, que sensação maravilhosa, sabe? Você ter ali um reconhecimento, é uma valorização ali do seu trabalho. Nossa, gente, foi muito bom. E aí, já começou também os obstáculos, né? Porque em 2010, a gente não tinha essa oportunidade de, tipo assim, ai, tô com dúvida, como preparar uma mesa pra uma colagem de aparelho? Eu vou pesquisar no YouTube. Não tinha. Não tinha essas informações no YouTube, no Google, não tinha, não tinha nada, gente. E eu sofria, né? Porque tudo novo, gente. Tudo novo. E eu comecei na parte da recepção, me capacitaram, resgate de paciente, como abordar o paciente, como confirmar, como desmarcar, jogo de cintura na hora do agendamento, pá, 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 pá. Beleza. Só que o que me atraía, os bastidores, né? Auxiliar dentista, procedimento cirúrgico, quando ia auxiliar, ter um procedimento ali cirúrgico, preparar a mesa, eu ajudava a outra SB junto com o dentista. Então, eu via tudo e despertava aquele desejo. Cara, eu não quero ficar só na recepção. E foi tão bom, porque isso mostrou pra eles que, de fato, eu queria, né? Então, eles me ajudaram a pagar o meu curso. Eu lembro como hoje, eu sou muito grata, gente. Nossa, você tá doido. Tive a oportunidade de revê-los no CIOSP. Gente, eu abracei, eu chorei tanto. Eu fui muito grata, porque hoje tudo que eu vivo, né? Tudo que eu estou colhendo vem da odontologia. E que benção, né? Enfim. Aí, beleza. Trabalhei um tempo lá. Depois houve a oportunidade de mudar de estado. Hoje eu moro em Anápolis, Goiás. Comecei a cendar SBB em São Paulo. Eu morava em Barueri, gente. Osasco. Falei por ali, enfim. E hoje, estando aqui, aí eu tive a oportunidade de cair em uma clínica que não tinha atendimento, gente. Mas não era porque o dentista não queria, porque não tinha paciente pra ir. E, de repente, quando eu me deparo com o arquivo dele lotado de fichas, sabe? Eu falei assim, não, isso aqui não. Eu não achava justo. Eu passava o dia todinho fazendo rolete de algodão e ganhava o meu salário. Tipo assim, ele estava trabalhando pra me pagar, sabe? Eu não achava isso justo. Aí eu pedi pra ele a autorização. Falei assim, olha, me permita colocar tudo o que eu aprendi em ação pra gente sair disso aqui. Que eu não tô gostando, sabe? E eu não queria sair dali. Eu achava algo bom que era próximo à minha casa, enfim. E aí coloquei em ação. Gente, em três meses, a realidade mudou. Você não tá entendendo, não. A gente começou a trabalhar de segunda a sexta. Teve que chamar, assim, a família dele, que também era ligada à odontologia, pra poder atender a demanda ali dos pacientes. Cresceu, evoluiu. A clínica prosperou, teve reforma e tudo mais, enfim. E logo em seguida, né, tipo, eu... Teve outros contratantes também, teve outras ASB que tiveram que entrar pra dar conta, porque o negócio tava fluindo bem mesmo. E aí, gente, eu me deparei com aquela situação que, tipo assim, poxa, dois anos trabalhando com o mesmo salário, com horário pra entrar, sem horário pra sair e muita cobrança, né, porque à medida que os pacientes iam chegando, trabalho, protético, enfim. E eu sentia a necessidade de ter um aumento salarial porque eu também queria prosperar, né, tava vendo a clínica prosperar. Então, nada mais justo que refletir isso em mim também. Gente, no mesmo dia que eu pedi aumento salarial, eu pedi demissão. Porque eu nunca vou esquecer. Tipo assim, mas eu não levo isso como uma dor, porque eu já me curei. Mas eu acho que é válido eu sempre ressaltar isso. Que no momento que eu pedi pra ele o aumento salarial, ele olhou nos meus olhos e ele disse que o contratante não é o funcionário que pede aumento salarial pro contratante, e sim o contratante que vê a medida do esforço do funcionário que dá. Aí sabe quando passa, assim, um filme na sua cabeça? Tipo o momento que você entrou, o momento que você se dedicou ali pesquisando fichas por ficha. Gente, eu ficava tonta de tanto nome que eu anotava, telefone que eu entrava em contato, aquela poeirona, enfim, sabe? Passou aquele filme na minha cabeça. Aí eu parei e pensei assim, cara, no meu horário de almoço. Aí fui almoçar, pensei assim, cara, se ele não reconheceu o meu valor agora, quanto tempo mais que eu vou ter que esperar? Entende? Quando ele chegou, aí eu falei assim, doutor, a gente precisa conversar. Aí ele falou assim, não, depois a gente fala de novo sobre esse assunto, não vem não, que não sei o que, IBPD, todo grosso. Eu falei assim, não doutor, a partir de hoje eu estou cumprindo o meu aviso, eu estou pedindo demissão. Aí ele já, não é assim, desse jeito, que se resolve as coisas, que não sei o que, se está com a cabeça quente. E no horário de almoço eu perguntei para o meu esposo, eu falei assim, amor, está acontecendo isso, pedi o aumento, a resposta foi essa. E eu nunca vou esquecer também o que o meu esposo falou, Dani, a gente passou a necessidade juntos e se for preciso a gente passa de novo. Nossa, era tipo assim, o que eu precisava ouvir, que ele estava ali do meu lado me apoiando, sabe? E eu fui, falei assim, então vou, arrependido a missão, Deus foi tão bom, que tocou no coração dele pra ele, tipo, tão raro ali com a questão, né, de, gente, faz tanto tempo que eu não trabalho como CLT que eu nem sei mais como que é os benefícios. Seguro desemprego, seguro desemprego, veio tal, tempo ali de casa, enfim, pagou tudo certinho, graças a Deus. Aí, beleza? Aí depois eu fiquei pensando assim, tá, e agora? Seguro desemprego está acabando, eu não quero ficar dependendo só dele, aí já comecei a pesquisar outros trabalhos, aí Deus foi abençoando, tive a oportunidade de trabalhar em plantão de convênio odontológico, pra quem não sabe, é uma unidade do próprio convênio que tem pra receber os pacientes que sentem dor em qualquer hora do dia, às vezes uma restauração cai, enfim, trabalhei lá como recepcionista em ASB e cobri no férias primeiro da menina, depois eu cobri a licença maternidade dela, foi uma experiência bem legal. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar em outras clínicas odontológicas, tive a oportunidade também de fazer uma entrevista pra trabalhar no corpo de bombeiro, só que eu, Danusa, não aceitei a proposta porque o horário, não sabe, não batia com, eu era, fazia parte do louvor, gente, da igreja, então eu não queria abrir mão disso, sabe, aí eu até lembrei que eu falei até pro coronel bem assim, ô doutor, e existe a possibilidade de tipo, na quarta e na sexta você me liberar mais cedo pra que eu possa ir pra igreja que eu faço parte do grupo de louvor? E era tipo assim, gente, coisa de 30, 40 minutos, sabe, ele olhou pra minha cara e ele riu, ele falou assim, você tá pensando que você vai encontrar um trabalho assim que te dê flexibilidade pra ir pra igreja? Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, eu vou! Na hora, né, gente, eu fui cancelada, mas Deus foi tão bom que na mesma semana, gente, eu consegui uma proposta de emprego e eu trabalhava segunda, terça e quinta e quarta e sexta era minha folga, então tipo assim, os dias de culto, sabe? Deus foi muito bom. Aí trabalhei nessa clínica também, adquiri muito conhecimento e enfim, e depois fui chamada, né, através de um processo seletivo que eu fiz pra trabalhar no SUS, trabalhei durante dois anos, foi uma experiência muito boa também, onde eu tive a oportunidade de conhecer outras especialidades e foi, ô, foi muito bom, muito bom, mas essa foi a minha bagagem, né, a bagagem que eu tenho e hoje, né, estou atuante com uma ASB freelancer e eu trabalho duas vezes na semana e aqui que entra a minha decisão. Hoje eu poderia fechar a minha semana, né, de segunda a sexta trabalhando com uma ASB freelancer, só que eu optei em trabalhar quarta e sexta, fixa ali com o doutor de seu. E os demais dias, a minha agenda tava livre, tem muito dentista que vem até mim com algumas propostas e tal, só que eu tomei uma decisão que aparentemente parece ser loucura, tipo, você abre a mão do certo pelo duvidoso, algo assim que você, você não pode contar muito, né, então, qual que foi a decisão, Dani? Gente, eu abri mão de trabalhar nos demais dias da semana pra estar aqui presente com vocês, porque o que que tá acontecendo? Eu vejo muitos ASBs e TSBs frustrados com a profissão, se sentindo desvalorizados, desmotivados, querendo até desistir dessa profissão por falta de conhecimento, sabe, não é errado você se posicionar, não é errado você buscar conhecimento pra crescer profissionalmente, não é errado você sair da zona de conforto, pra agarrar boas oportunidades, porque elas existem, só que pra você adquirir, né, essa oportunidade de alto padrão, você tem que ter uma base sólida de conhecimento, de saber o que de fato a sua profissão requer, então eu vejo assim, sabe, essa necessidade. Aí eu encontrei, né, nessa caminhada, a TSB Cleia, ela é uma TSB, ela tem até um canal aqui no YouTube que se chama TSB em Ação, e eu apresentei pra ela o desejo do meu coração, eu não apresentei apenas pra ela, eu apresentei pra várias digitais influencers que estão ligadas à nossa profissão, que estão ativas no Instagram, sabe, transbordando conhecimento também, chamei cada uma delas, recebi não, recebi ou não, mas enfim, a única que aceitou, que topou a ideia, foi a Cleia, a qual está aí do meu lado, e o nosso projeto, gente, inclusive o nome já saiu, que é União Empreendedora, porque a gente quer ir além do mocho, a gente quer mostrar o poder que o ASB e a TSB tem, você que está aí assistindo do outro lado, às vezes você está aí preocupada, né, nossa, faz 40 anos de profissão que eu tenho, aí vai chegar minha aposentadoria, o que eu vou fazer? Cara, você tem um potencial incrível pra se fazer freelancer, pra oferecer consultoria, pra ir nos bastidores de um consultório, fazer a questão da organização, sabe, você pode palestrar, você pode fazer o que você quiser, você não precisa se limitar apenas ao sugador, você pode ir muito além, e devido a isso, as mentorias que a gente vem fazendo todo sábado, às 16 horas, a gente oferece mentoria 100% gratuita, às 16 horas, e claro, que no final da aula, eu não gosto, não preciso ser, esconder isso de vocês, mas no final da aula a gente oferece, né, os nossos e-books certificados, aí vai dar a pessoa, se a pessoa quiser investir, beleza, senão também não é obrigada a nada. E aí eu tomei a decisão, por quê, gente? Porque o que está pra vir é algo que vai exigir muito de mim, eu vou ter que ter tempo pra criar as aulas, eu vou ter que ter tempo pra criar os slides, pra fazer os meus vídeos aqui no canal do YouTube, porque eu vejo que tem uma galerinha boa aqui que me acompanha também, então devido a isso, eu tomei essa decisão de estar apenas sendo ASB Freelancer duas vezes na semana, meio período, nossa Dani, mas e aí, como é que vai ser o seu financeiro, gente? Eu estou atirando assim, ó, no escuro, e Deus está no controle de tudo, fome eu sei que não vou passar, porque através da monetização do YouTube também vai me ajudar, eu acredito muito nisso, então até faço aqui o apelo a vocês, compartilha bastante esse vídeo, o canal do YouTube, os vídeos já existentes aqui, assista, dê like, porque isso vai me ajudar também na monetização, a compra de e-book, caso você queira comprar e-book, e vida que segue, gente, e eu creio que informe a gente não vai passar, não, Deus está no controle de tudo, então, essa é a notícia que hoje eu trago a vocês, que, gente, a gente pode ir muito além, sabe, a gente não precisa se limitar apenas ao nosso mocho, ao segurar o sugador, não a nossa história, ela pode fazer sentido, ela pode ser a direção pra vida de alguém, talvez um pouquinho do que eu te contei, agora você se conectou em sua realidade, a qual você está vivendo hoje, e eu estou aqui pra te incentivar a mudar de fato a sua realidade, a minha está mudando, por que a sua não pode mudar? e é tão louco isso, essa questão do projeto que eu e a Cléia estamos criando, porque o que a gente está visando, o nosso futuro, qual que é a nossa visão? A nossa visão é ajudar você, a SB e TSB, que se sente inseguro, que se sente incapaz de auxiliar ao procedimento cirúrgico, de estar ali nos bastidores de um consultório odontológico, a gente quer transbordar em vocês o conhecimento que a gente tem, por que? Porque a gente quer que você vire uma pessoa assim, sólida, a sua base seja sólida no conhecimento, pra quando surgir uma oportunidade, vamos imaginar aqui o CRO da Bahia, entrou em contato comigo e com a Cléia, olha, eu quero fazer, sei lá, um momento de palestra aqui pra equipe auxiliar, vem aqui fazer uma palestra, você tem alguém pra indicar, pra fazer uma palestra junto com vocês? Na hora a gente vai se lembrar de alguém que está ali nos acompanhando, ali no nosso grupinho de alunas mentoradas, e na certa, você vai ter potencial pra instalar do nosso lado também palestrando, sabe? Eu quero fazer que você, eu quero despertar em você o seu potencial, a SB e TSB que está me assistindo, você pode se tornar referência de forma positiva na sua cidade, no seu estado, e por que não, no Brasil? Gente, não vamos se limitar não, vamos ir além. Então, o desejo do nosso coração e do meu e da Cléia é capacitar a equipe auxiliar pra se posicionarem e não aceitarem lugares insalubres, sabe? Viver debaixo de humilhação pra manter suas contas pagas, você não precisa disso, você não precisa de piso salarial nacional pra mudar sua realidade, você precisa se posicionar, você precisa identificar em você qual que é a sua real missão, sendo a SB ou TSB. Então, o vídeo de hoje foi esse, né, pra mostrar pra vocês que eu tomei essa decisão, eu vou parar, vou parar, gente, vou parar de correr dessa chamada que eu sinto que arde no meu coração, que é pra estar aqui com vocês, sabe? Trazendo dicas, mostrando vídeos, bastidores no consultório e tal, então, eu tô aqui me posicionando, estou ativa novamente aqui no YouTube. se você assistiu até aqui, eu quero contar com o seu apoio, deixa aqui nos comentários, hashtag, eu te apoio, e esteja comigo, né, eu ainda não decidi quais são os dias que serão liberados os vídeos, mas ativa o sininho, porque assim que eu liberar algum vídeo, o YouTube vai te chamar, você vem correndo pra cá, vem assistir as videodicas, deixa o like, compartilha em suas redes sociais e me ajude, me ajude a alcançar os mais de 200 mil ASBs e TSBs que estão espalhados pelo Brasil. Então, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, deixa aqui nos comentários também um pouquinho da sua história, como que você conheceu aí essa pegada, né, essa profissão de ASB ou TSB, me conta, e se você estiver infeliz vivendo hoje uma realidade difícil nos bastidores de consultório odontológico, fica tranquilo, a situação vai mudar, então, me permita te ajudar, beleza? Big beijocas, até a próxima, se Deus quiser, ativa o sininho, porque em breve tem mais vídeo chegando aqui pra vocês. Tchau!